A fé em alguns momentos, ela diminui, a fé às vezes ela se abate um pouco dependendo da pressão, como foi no caso de Jó, Jó falou, Jó nem tem mais esperança, mas vou defender meu procedimento, vou continuar fiel, obedecendo, então, se você conseguir obedecer a palavra de Deus e manter a fé, ninguém te segura, mas se a fé às vezes ela quer fugir, continua obediente a Deus, que daqui a pouco o Redentor que vive se levantará e vai se manifestar na sua vida, obedeça, portanto, a Deus, a palavra de Deus. E aí, o Jonas confessou lá, mostra lá. Então, lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Peraí um pouquinho, peraí, 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 eu estou pensando aqui, igreja, eu estou imaginando aqui, o sujeito sabia que Deus fez o céu, o mar e a terra e tentou se esconder dele. Se eu for para a terra, se eu for rodear a terra, foi ele que fez a terra, ele vai me ver. Se eu for lá para o mar, ele vai continuar me vendo, porque foi ele que fez o mar também. A única escapatória minha é ir para o céu. Ah, no céu também ele vai me ver, ele mora lá. Se suba aos céus, o Davi falou, hein? Lá estás. Olha a diferença da visão de Davi para a visão de Jonas. No Salmo 139, Davi fala, se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no porão do navio, ah, desculpa, no mais profundo abismo, lá estás também. Eu estou dando um exemplo, que não adianta esconder. Se tomo as asas da alvorada e me detendo os confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Na verdade, Deus está dizendo que a obediência ela não pode se ausentar de nós em nenhum momento. Temos que obedecer a palavra o tempo inteiro. E que em qualquer lugar que você possa estar de repente até cometido de problemas, adversidades e angústias, contratempos, você nunca vai estar só porque os olhos de Deus estão sobre a sua vida. e ele está lá também. Deus está lá. Daqui uns dias você vai ouvir essas pessoas da Venezuela ligando e testemunhando o poder de Deus. os olhos de Deus estão lá. E o que precisava é alguém clamar. Agora que estão clamando, Deus vai remover os filhos de Satanás que estão judiando do povo e vai botar gente de bem para cuidar do povo. naquela Venezuela. Você vai ver. Continuando. Então, o Jonas finalmente confessou. Ficaram possuídos de grande temor e disseram que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele havia declarado. Então, disseram-lhe que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E olha que já tinham clamado a tudo que é Deus. Respondeu-lhes Tomai-me e lançai-me ao mar. Aí, pelo menos, ele fez uma coisa boa. Ele resolveu o seguinte. Se vocês me jogam no mar, eu vou morrer. Vocês vão se salvar. Eu sou culpado. E o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vou sobreviver a esta grande tempestade. E aí, jogaram o Jonas dentro do mar. O que aconteceu com o mar? O que aconteceu com o mar? O que aconteceu com o mar? Cessou o mar da sua? Da sua fúria. E o coração daqueles homens ficaram de que maneira? Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. E ofereceram o sacrifício ao Senhor e fizeram votos. ou seja, a águia, o crente, quando erra, se se arrepende, quando Jonas se arrependeu, entre aqueles ignorantes e idólatras, que cada um clamava a um Deus que nem conhecia. A partir daquele episódio, daquele momento, passaram a servir o mesmo Deus de Jonas. Jonas ganhou a alma até no porão do navio. Eu queria que os bispos e pastores, eu não sei se vocês perceberam, ou entram nas lives aí no meu canal, eu sempre chamo a atenção dos bispos e pastores, prestem atenção na mensagem. Quem já viu isso aí? É? Presta atenção nessa mensagem dos bispos. Houve ali uma conversão, houve ali uma mudança de pensamento por causa deste episódio. Ou seja, Jonas, que deveria ter ido para Níneve, desobedeceu. Deus puniu. Mas, quando o homem de Deus reconhece que está errado, e retoma o seu caminho, Deus, então, faz coisas como fez ali, converteu aqueles e se manifestou a eles, revelou a eles e eles temeram extremo ao Senhor Deus vivo e ofereceram oferta de sacrifício e fizeram votos. se você observou, ofereceram sacrifícios, ou seja, oferta e fizeram o quê? Esses votos aí, apóstolos, votos de se entregarem a Deus, de a partir daquele dia, não há redundância, ofereceram sacrifício e fizeram votos, não, ofereceram sacrifício e se converteram, fizeram um voto, fizeram promessa de seguir aquele Deus de Jonas, é? Por causa, então Jonas ganhou almas lá, por quê? Porque ele se arrependeu, ele retomou o caminho, na verdade, ele entregou, ele deu a vida dele, o que chamou a atenção daqueles homens, foi o fato de Jonas não querer que aqueles homens perecessem, porque ele era o culpado, se fosse outro, diria, não, que morra todo mundo aqui, ele falou, eu sou o culpado, vocês me matem, me joguem no mar e vão se salvar, dito e feito, jogaram ele no mar, como ele preferiu dar a vida dele do que sacrificar a vida daqueles, Deus mandou um peixe que o engoliu, olha lá na frente, deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus e disse, na minha angústia, aclamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo, ou seja, será que como ele estava vivo, como era propósito de Deus mantê-lo vivo mesmo no ventre do peixe, eu queria que você entendesse o que Deus está falando para nós, quem é que sabe que eu já passei por muitos atentados na vida, quem sabe disso? em alguns desses atentados era impossível humanamente falando eu escapar, presta atenção, mas Deus tinha um propósito de me manter vivo, ou seja, o propósito de Deus não depende da vontade deste ou daquele homem, não depende da discórdia dessa ou daquela pessoa, não depende deste ou daquele poder político ou judiciário ou qualquer outro poder, o propósito de Deus é mantido, custa o que custar, Deus tem o propósito dele, não há comedor de angu na terra para contrariar o propósito de Deus, não existe, não tem, eu era para ter morrido várias vezes, quem sabe disso? Estou aí, é, propósito de Deus, quando Deus me levar não fica lamentando não, fala assim, Deus encerrou com ele o seu propósito aqui na terra, é, é, Deus encerrou, e quando Deus quiser me manter vivo aqui, esses tais assassinos serão frustrados, é, frustrados, frustrados, porque é propósito de Deus, um peixe engoliu Jonas, quando ele fala orei, gritei, clamei, é só em pensamento, Deus não só sabia onde ele estava, sabia que ele estava lá dentro do peixe, como lá dentro Deus ouviu o pensamento dele, eita Deus, sabe o que fortalece meu coração? É saber que quem cuida de nós é esse Deus, quem cuida de você é esse Deus, é, embora às vezes você erre, de repente Satanás está acusando você, você errou, você não pode voltar para a presença de Deus, você nem saiu dela, se você quer saber, é, o diabo diz, você não volta para a presença de Deus porque você errou, você nem saiu dela, ah, mas como é que eu não sinto a presença de Deus, por causa disso que eu falei, as trevas, se você se reconciliar com Deus, Deus vai te ouvir, não importa onde você esteja, as circunstâncias, a situação que você esteja vivendo, e Jonas gritou, clamou do vento do peixe, Deus deu uma ordem, e o peixe foi lá e fez o que? Diga o peixe fez? Falou, pois, o senhor ao peixe, você já falou com peixe alguma vez? Hein? Quem nunca falou com peixe? Quem já falou? Com peixe? Ah, no aquário você fica falando, que bonitinho, quem tem um aquário, quem tem? Eu, ultimamente, eu não estou com um aquário lá em casa, mas, eu às vezes ouvia, ficava lá falando, o peixe, só que o peixe nunca escutou, apesar que lá no mar, eu pescando, mas o bispo França, lá no Ceará, o sol estava se pondo e nada de peixe, estava tão ruim, que eu dei a vara na mão do comandante do barco, falei, pesca aí, meu filho, não vi nada, o sol baixando, baixando, falei, me dá essa vara aqui, e falei, nome de Jesus, peixe, bate agora no meu anzol, bateu o badejo, você lembra, quatro e meia da tarde, não foi uma vez só, mas eu me lembrei, que a senhora grande, quando eu falei, está até gravado isso aí, eu gritei, bateu, eu falei, não é que o peixe me escutou, não, o peixe não escutou, mas o meu Deus me escutou e falou, vou alegrar o coraçãozinho dele, é? Ah, o Tatiqui estava comigo uma vez, pescando, eu orei no barco, o peixe bateu, não foi? Olha lá, falei, Goiás, é Goiás lá? é isso mesmo, estava ruim, eu orei, abençoei, eu orei, falei, pá, o peixe obedece a voz de Deus, não é só o peixe, qualquer um, ou qualquer coisa, obedece a voz de Deus, Jesus falou com o mar, Jesus falou com uma árvore, falou ou não falou? Hein? Hein? então Deus deu uma ordem e o peixe foi lá na praia e vomitou o Jonas, eu tenho uma curiosidade, será que o Jonas depois de sair pescou alguma vez? Eu acho que quando o pessoal ia se ver o almoço de Jonas, o que é que tem hoje para o almoço? Filé de peixe, adeus me livre, hoje tem filé de peixe, Jonas que nunca mais queria comer peixe na vida dele, passou três dias, agora, quem o manteve vivo? Tinha outro alguém para escutar o pensamento do Jonas vendo peixe? Então não se iluda a igreja, só quem pode cuidar de você é Deus, só quem pode te ouvir nos momentos mais difíceis é Deus, só quem pode mudar a sua história é Deus, já mudou, está ligado, fica de pé por favor. Deus escutou? Deus escutou. amém.